Não é novidade para ninguém o enorme potencial que um outbound ou uma prospecção ativa de clientes bem feita tem para os resultados de uma empresa. Mas será que sua empresa está fazendo isso da melhor forma possível? No episódio dessa semana, nós vamos bater um papo sobre as principais tendências de outbound em 2024 e o nosso convidado super especial é o Diego Cordovês, Head de Marketing da MeTime, um dos softwares brasileiros de outbound mais conhecidos do mercado. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista, divulgado toda terça às 19h, simultaneamente no YouTube da The Force's Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes que levantam a régua de vocês, trazendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, como de costume, eu quero dar muitíssimo boas-vindas ao nosso ilustre convidado aqui. Como é que você está, Diego? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, Rodrigo, maravilha. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a The Force's Company e toda a sua audiência. Queria primeiro agradecer e elogiar a condução e a forma de vocês entrevistarem. Temos um podcast aqui na MeTime há oito anos, então sempre que eu estou em alguma entrevista, eu observo a dinâmica e as perguntas e quanto os entrevistadores prestam atenção nas respostas e fazem o fio à condução de vocês, é muito legal. Parabéns pelo show, são 60 e poucos episódios pelo que eu vi ali no YouTube. Legal, é sempre bom ver geradores de conteúdo falando sobre vendas, sobre marketing. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar entre meu público, que são SDRs, vendedores, gestores, empreendedores, e também meus colegas de profissão aqui, como é a minha mãe diz, né? Meu filho se tornou radialista, então, quem entrevista, quem conduz e gera conteúdo, do meu carinho e meu respeito por vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, meu caro, inclusive já quero deixar um jabá aqui para o MeTime, porque a gente é cliente do MeTime, né, Maurício? Somos. Cliente antigo, já uns cinco anos. Bastante tempo, eu não saberia precisar, mas acho que no mínimo uns cinco anos. E vale a pena ver o que não conhece, você conheça, porque é muito bom. E você, Mali, como é que você está animado? Claro, entusiasmado, ainda mais que acabamos de falar, né, que somos um cliente do MeTime, estamos aí nesse momento de transição, reaprendendo, readequando nossos processos de outbound aqui internamente na empresa. Então, até para nós vai ser um aprendizado bastante importante, uma troca importante para conduzir a nossa estratégia do ano de outbound. Sem dúvida, né? É uma área que necessita de constantes apertadas de parafuso, né? Então, falar de tendência de outbound é quase que obrigatório todo ano, né? Mas antes disso, queria só dar um recado importantíssimo aqui, que a edição 2024 da famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da ForSales já está no ar, tá? E está disponível para download 100% gratuito, tá? Esse ano, a pesquisa foi construída em parceria da ForSales com seus jobs, trazendo material recorde em termos de amplitude de dados, né? São mais de 380 cargos de vendas e marketing que tiveram os ranges mapeados, salariais. Ou seja, vocês encontram lá praticamente todos os segmentos e todos os cargos de vendas e marketing do mercado nesse material, tá? Então, se você ainda não baixou, está imperdível, clica no link da descrição que vale muito a pena. Agora sim, Diegão, para começar, começando mesmo, conta um pouquinho sobre vocês, sobre a MeTime. Para quem não te conhece ou não conhece tanto a MeTime, tem um pano de fundo para a conversa. Legal. Bom, meu nome é Diego Cordovês, como vocês anunciaram, sou um dos fundadores da MeTime, sou engenheiro mecânico de profissão. Decidi empreender com um amigo de faculdade, o Diego, meu sócio, e alguns outros sócios também. E em 2016, há oito anos atrás, fundamos a MeTime. A MeTime é uma tecnologia de Sales Engagement, uma estratégia para você aumentar as chances de contato com uma empresa e gerar mais oportunidades comerciais. Hoje, no Brasil, sete em cada dez prospects que você tentar falar não vão te responder. E a MeTime é uma tecnologia e uma metodologia, a gente tem ambos, para a sua empresa transformar isso no contrário. 70% ou 80% dos seus prospects responderem e você conseguir gerar mais oportunidades comerciais, que é o feijão com arroz de quem prospecta e faz outbound ou inbound, né? A tecnologia tem de ambos, gerar oportunidades, gerar alôs, conexões e, principalmente, reuniões agendadas. Então, produzimos conteúdo há oito anos, como eu mencionei ali no início, né? O Cast for Closers, o nosso podcast aqui, completou oito anos agora em janeiro. E muito feliz em estar aqui, apresentar a MeTime e falar de outbound, falar de uma coisa que apaixona, motiva, faz a gente estudar, aprender com os clientes, com vocês, clientes, e com o mercado, e trazer bastante conteúdo aí, e falar sobre o que vai mudar. E, especialmente, 2024 não vai ser um ano fácil, como não foi, 2023, para quem prospecta. Tem muita coisa chegando. Então, vale a pena a gente mergulhar um pouquinho no que está vindo por aí. Maravilha. Eu acho que fácil e prospecção são duas palavras que dificilmente coabitam a mesma frase. É verdade. A não ser no negativo. Quando é não, é fácil. Exatamente. Se você incluir não, uma terceira palavra, pode usar. Maravilha. Maurício, eu vou te dar a honra da primeira pergunta aqui, para a gente começar o bate-papo. Bom, acho que o Diego já fez um pano de fundo, o tema do evento já faz um pano de fundo para a pergunta, então eu vou transferir para o expert aqui. Diego, conta para a gente um pouquinho quais são as tendências do outbound para 2024, o que vocês estão enxergando de tendência nessa área, nesse ano. Legal. Eu separei cinco aqui para a gente conversar. Então, eu vou passar um trend overview, que é uma visão de cima das cinco, e a gente mergulha de vez nelas. A primeira, o elefante na sala, o assunto mais comentado do momento em 2023, ainda mais depois de tudo o que aconteceu lá, na equipe do ChatGPT, e a aplicada à prospecção. A gente não tem como não falar de inteligência artificial aplicada e as consequências dela no outbound, beleza? Essa é a primeira grande tendência, a gente precisa tirar esse assunto de baixo, esse elefante da sala. A gente precisa falar sobre ele, e não podíamos começar um episódio sobre tendências não falando sobre isso. A tendência número dois é o aumento da competitividade de canais de prospecção. Essa tendência, a competitividade só aumentando, puxa duas outras, número três e número quatro. A três é um aumento na relevância e uma queda na personalização das mensagens. Essa é uma tendência bem interessante, eu vou explicar um pouquinho o que é relevante, o que é ser relevante, o que é ser personalizado na prospecção. E como tentar ser mais personalizado só atrapalha a sua prospecção. Nós fizemos um experimento aqui no MeTime durante um mês, e eu tenho dados para compartilhar aqui, muito legais, sobre personalização e relevância. A tendência número quatro, o WhatsApp começa a ganhar força, ganha muito mais força na prospecção. Ele começou a ganhar força na prospecção uns dois anos atrás. Eu e meu sócio, a gente faz um conteúdo sobre tendências no final de cada ano, e uns dois, três anos atrás, a gente começou a falar, o WhatsApp vai entrar cada vez mais no B2B. Agora é uma realidade, ganha cada vez mais força, as empresas estão cada vez mais usando três, quatro, cinco atividades de WhatsApp, em uma sequência de doze tentativas de contato na prospecção. Está cada vez mais forte o WhatsApp e outras redes sociais, como o LinkedIn. Mas o WhatsApp em si, a gente considera uma rede social, e ele é muito forte. O brasileiro tem uma facilidade, uma predisposição a responder, mesmo que estou em reunião, me liga depois. Então é maravilhoso você poder usar isso a seu favor na prospecção. E a quinta é uma soma de todas elas, uma mudança constante nos processos. Você tem muito player, muita tecnologia, muita mudança, Google e Yahoo apertando o cerco com o spam. Você exige muito teste, muita mudança. Então é uma soma de todas elas, e a gente pode mensurar aqui e detalhar cada uma delas. Mas essas são as cinco que eu separei para hoje. Vamos lá, né? Vamos entrar uma a uma aqui, destrinchar elas, né? E ajudar vocês que estão em casa a tirar o melhor de cada tendência, né? Quer dizer, adaptar rapidamente a empresa de vocês para estar na crista da onda aí, nas boas práticas de outbound. Que a gente sabe que é uma área que o retorno sobre investimento é a palavra de ordem, né? Então se o motor não estiver muito calibrado, né, Diego? É uma área que custa caro, né? Então vamos começar pela IA, né, Diego? Conta um pouquinho do que que tem acontecido, o que que aconteceu na IA em 2023, e por que que ela é uma tendência tão forte em 2024? De que forma que ela vai afetar o dia a dia do outbound? Ótimo. Se vocês lembrarem do livro do George Moore, do Cruzando o Abismo, Crossing the Chasm, tem uma curva lá que são os early adopters, os inovadores, toda curva de adoção de produto começa com os inovadores, e depois vem o pessoal que vendeu o BlackBerry pra comprar um iPhone ano passado, sabe? O pessoal que tá adotando a tecnologia muito tempo depois. Chamados de early adopters, não, late adopters. Late adopters, sim. E aí, late majority e os laggards, que são a galera que tá adotando a tecnologia muitos anos depois. E a não é diferente. A gente tá subindo o abismo, ou seja, tem cada vez mais entrante, e agora tá virando uma tendência de adoção e ganhando cada vez mais amplitude. E... Quando uma tendência sobe, existe uma hype de muita gente produzindo conteúdo e um senso de tô ficando pra trás. Então, é legal a gente passar aqui pra tua audiência, pra audiência de vocês. Quais são as principais aplicações e por onde ela pode começar? Porque o IA, a palavra IA, ela já gera um... Ah, meu Deus, eu tô ficando pra trás. Então, se a gente resume as aplicações, o pessoal já sabe onde procurar e diminui esse senso de será que eu tô deixando de perceber alguma coisa. Algumas aplicações importantes pra IA. Transcrever e resumir ligações. Essa é a mais óbvia. A MeTar me lançou uma funcionalidade de transcrever e fazer um resumo de ligações. Essa boa parte do mercado e das ferramentas vai começar a fazer. O gestor comercial não tem tempo suficiente pra ouvir todas as ligações, a máquina transcreve e resume o que foi conversado. Isso é uma funcionalidade pra ter uma adoção absurda que reduz um tempo gigantesco de ouvir a ligação você mesmo e a máquina interpreta o que foi cada vez mais precisão, interpreta o que foi combinado entre a pessoa que prospecta e o cliente. Então, é uma tendência, é uma aplicação muito forte. Interpretar dados não estruturados. Um dado estruturado é quantos vendedores você tem no time? Dez. Algarismo. Isso é um dado estruturado. Um dado não estruturado é assim, eu tenho uma planilha com anotações dos meus vendedores, cada um anotou sobre um jeito e aí eu pergunto pro chat GPT analisa essa planilha pra mim e aponta pra mim os principais cinco motivos de perda na minha prospecção. Aí o chat GPT vai dizer funcionalidade, preço, competidor, tempo, maturidade, ou não é momento ideal, enfim, quinto motivo de perda. Aí eu vou dizer pra ele, chat GPT, quando aparecer preço, cita pra mim os principais motivos quando o concorrente X aparece ao lado de preço. Aí o chat GPT interpreta. Então, o que você faria interpretando uma massa de milhares de linhas, o chat GPT consegue resumir isso pra você. Isso é maravilhoso. A gente já fez um teste prático que a gente fez na MeTime, tá? Subimos uma planilha com mais de 500 leads perdidos em 2023, no primeiro semestre. E aí o nosso diretor comercial fez algumas perguntas. O que que aparece quando o meu, entre o SDR1 e o SDR2? O que que o SDR1 perde mais, perde mais deals por esse motivo de perda e não por aquele outro? Então, a máquina consegue interpretar volume de dados não estruturados muito melhor que um ser humano. Isso é muito legal. E as duas últimas aplicações é o que os gringos estão chamando de copiloto do SDR, ou da pessoa que prospecta, que é escrever e-mail e enriquecer dados. Então, pensa assim, algumas ferramentas já estão fazendo o seguinte, eu vou prospectar o Rodrigo e o Rodrigo Maurício, o time da For Sales. A inteligência já pega seus posts no LinkedIn, faz um quebra-gelo para o meu e-mail, então, se você postou alguma coisa sobre recrutamento e seleção, Rodrigo, meu e-mail já vai puxar alguma coisa disso. Ela vê a interação que vocês têm, ela vê os cargos, ela mapeia e escreve um primeiro esboço de e-mail. E ela não só faz isso, ela enriquece os dados também, ela cruza fontes de onde a For Sales aparece, lá no Current Base quando ela foi investida por um fundo, estou inventando aqui, tá? A For Sales também apareceu nessa base de dados aqui e aí ele vai pegando dados, scrapping, vai pegando dados da internet e vai enriquecendo, então, vai ajudando o SDR a fazer uma abordagem mais, não só personalizada, mas relevante, com base no que importa para vocês. Então, essas são as principais aplicações da inteligência artificial para outbound. O que eu diria de dica adicional para audiência é, crie uma conta no chat de APT e comece a usar. Comece a usar no seu dia a dia. A minha irmã, deixa eu dar um exemplo aqui, não relacionado a vendas, a minha irmã foi alugar um carro na Bosnia e ela escreveu um e-mail para a locadora dizendo que ela queria alugar por um dia só e não por três dias. E aí, eu peguei o e-mail dela e joguei no chat de APT. Tinha muito por favor em caps lock. Eu falei, esse e-mail chat de APT está parecendo muito desesperado. Reescreve ele para mim. E ele reescreveu num tom muito mais neutro. E depois eu disse, olha, que tal usar um... Ficou muito formal. Eu gostei, mas ficou muito formal. Que tal usar um pouco de humor? E ele, olha só, decidiu quais eram os trechos onde ele ia adicionar o humor. Ele prometeu devolver o carro em um pedaço, uma piada que eu não faria. Ele falou que, como a minha irmã estava viajando sozinha, de mochilão, ela estava com o budget apertado, fez uma piadinha com o budget e o mochilão. Então, nessas pequenas alterações, nessas pequenas situações do seu dia a dia, você vai usando a tecnologia e vai desmistificando ela. Depois você passa para exemplos mais avançados. Por exemplo, subir uma planilha e interpretar dados, já é o plano pago ali de 20 dólares, 20 dólares a última vez que eu olhei. Então, você passa a lidar com a ferramenta no seu dia a dia, às vezes até pessoal, e ela vai se incorporando no seu dia a dia profissional. Nós, para lançarmos a MeTime IA, nós usamos o chat EPT até para o nome da ferramenta, sabe? Então, vai implementando a IA no seu dia a dia que ela vai ficando mais familiar. E com isso, você vai implementando nessas situações mais profissionais, vamos dizer assim, e ela vai ficando mais palpável para você no seu dia a dia. E o bom é que o Diego já incluiu o como atuar no assunto ali no final, né? E aí, eu queria então só incrementar a conversa aqui, Diego, com uma pergunta que eu acho que vai fazer bastante sentido para quem está ouvindo, né? Nós, ao recrutar, né, Maurício, geralmente a gente entra nos projetos onde o cliente ele precisa levantar a régua do time. Então, a gente é uma forma de melhorar o capital humano de vendas e marketing, né? Então, a gente pega aqueles times nota 8 ali e que o cara tem que trocar o red comercial, enfim, o time para levar para o nota 9,5. E aí, vem minha pergunta em relação a IA. Como equilibrar fazer um feijão com arroz bem feito com inovar no outbound, né? Porque tem uma coceira pela inovação e às vezes a gente vê muita empresa deixando de fazer o feijão com arroz. Então, qual que é a dosagem que você costuma recomendar, Diego, para chegar no equilíbrio perfeito? Essa é uma resposta muito mais qualitativa do que quantitativa. Infelizmente, eu adoraria dar uma fórmula assim, gastem 80% do tempo de vocês com arroz e feijão 20% da inovação. É um proxy que é uma aproximação de verba de mídia paga. Eu gasto 80% da minha verba de mídia paga, Rodrigo, em campanhas que performam super bem e 20% em testes audaciosos. Mas essa é uma resposta muito mais qualitativa do que quantitativa. E deixa eu explicar por quê. Não existe fórmula pronta para lidar com essa dicotomia, essa dualidade entre eu vou gastar tempo com o arroz e feijão e com a inovação. Tem uma regra que eu sigo que ela é muito forte e a gente procura instigar nos líderes da MeTime que é não fazer a inovação pela inovação. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer a IA pela IA. Mas, cara, se tem um dashboard em Excel funcionando bem, às vezes até fora da própria MeTime, por quê? Por quê? Ter que implementar IA só para suprir algo. Se aquele dash simples em Excel está te dizendo que o STR1 está fazendo menos atividades que o STR2. Então, não fazer a inovação pela inovação, a tecnologia pela tecnologia, usar a prospecção em vídeo só porque alguns gringos estão fazendo a prospecção em vídeo bem, mandar presentes físicos para o cliente só porque algumas empresas estão prospectando usando presente físico, brindes, não usar o novo só pelo novo e sim por algum resultado. Porque, às vezes, tu está escolhendo fazer o novo deixando de olhar uma métrica ou um aspecto importante da operação, que é será que o STR está pegando no telefone? Menos de 15% das oportunidades no Brasil são agendadas via e-mail. Ou seja, para você ter resultado especialmente outbound, você precisa ligar. aí o gestor comercial fica naquela de ia, inovação, e o STR está com medo do telefone. Pior, está no remoto, eu não estou vendo o que ele não está fazendo no telefone. Se tivesse um presencial, eu estava do meu lado quieto, jogando Candy Crush ou no YouTube. Eu saberia que o telefone dele não está tocando ou, melhor, ele não está verbalizando ali. Então, qualitativo... Mas a solução disso aí é botar uma câmera escondida naqueles brindes corporativos lá na garrafinha, uma escuta. Isso não é um bug no telefone da pessoa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que quando você tira essa mentalidade de usar a IA, o novo, pelo novo, e sim para suprir algo que está faltando, você está no caminho certo, sabe? Porque, no final do dia, a gente precisa de ligação telefônica, de um discurso bem feito, de e-mail, de follow-up, de uma prospecção que não atrasa, do STR que não desiste de uma, duas tentativas depois e cumpre a cadência de 10 a 12 atividades. Esse é o feijão com arroz bem feito que dá resultado na prospecção. Aí você vai usar a IA quando você vai fazer um produto novo, vai abrir uma vertical nova, e aí eu vou esquadrinhar um pouco do discurso comercial que pode funcionar ou não, e aí eu vou pedir para a IA me ajudar no primeiro e-mail. Você vai testar algo completamente novo, beleza, mas não confiar só na inovação para segurar seu resultado, sabe? não fazer a inovação só porque ela é nova e o novo parece sexo. Bacana, Diego. Bom, na primeira tendência a gente deu um cheque aqui, acho que ficou bem claro, vimos que estamos no caminho como for sales também, compartilhamos no mesmo raciocínio, né? Mas você falou da segunda tendência que era o aumento da competitividade nos canais, né? Exato. Você trouxe essa segunda tendência. Por que isso é uma tendência? Eu queria te perguntar isso primeiro, de que forma ela afeta o outbound, né? E como atuar nessa tendência? Traz isso para a gente. Legal, legal. A última pergunta como atuar eu vou entrar na terceira tendência, tá? Vou acabar pincelando ambas. Mas a dois é muito rápida. Desde 2020 a gente tem um aumento exponencial em adoção de tecnologia. Deixa eu dar um exemplo gritante. A minha mãe é uma artesã e no meio da pandemia a minha irmã que é policial civil vejam uma artesã e uma policial civil se uniram e fizeram uma loja online para a minha mãe e a minha mãe ranqueia no Google agora minha irmã fez SEO pela primeira vez e agora ela sabe fazer e ela diz agora eu entendo o seu trabalho e ambas Mas não é na Bósnia, né? É no Brasil, né? Não, é na Bósnia É quase tão longe e agora ambas estão online estão vendendo e estão shipando artesanato para o Brasil todo Se a minha mãe depois dos 60 com o artesanato dela entrou de vez na adoção de tecnologias e e-commerce e conta em fornecedor de e-commerce imagina as empresas que já estavam ou tinham parte da adoção MeTime e outras tecnologias de vendas o Zoom explodiu não sei se vocês lembram no começo da pandemia o pessoal começou a comprar a ação da Zoom errada lembram desse caso sim parece eras atrás, né? de lá para cá a adoção de tecnologias simplesmente explodiu e com isso o aumento de envios de e-mails e os canais estão cada vez mais populados eu uso aquelas caixas do Gmail de atualização etc porque eu não conseguiria dar conta do meu e-mail e do meu time se eu usasse o não lida simplesmente uns 300 e-mails por dia então assim você tem cada vez mais caixa de e-mail poluída e canais poluídos de ruído isso não foi só em vendas foi em marketing a gente não tinha concorrência nenhuma em podcast oito anos atrás hoje meu ouvinte ouve vocês o primo rico pra saber investimentos e tudo mais então existe competição muito mais acirrada em qualquer ramo em vendas então nem se fala e como dos canais desculpa se tu me permitiu te complementar teve um aumento dessa competição e quando a gente fala de outbound execuções muito ruins e essa execução ruim transformou o canal num spam na percepção de quem está do outro lado quem faz o trabalho bem feito ainda sofre essa consequência do canal cheio e mal executado pela maioria de quem está ali o cemitério das boas intenções vou te usar um termo poético aqui cada vendedor com uma boa intenção ali no cemitério dos spas exatamente e aumenta a temperatura do prospect que está recebendo o seu bom e-mail porque ele está recebendo tantos e-mails ruins que agora você precisa de algo novo de uma abordagem nova e muda o tempo inteiro lá atrás o Aaron Ross sugeria que a gente abrisse as calls com estou te ligando numa hora ruim funcionou demais quando a Salesforce vendia lá nos anos 2000 a Gong que é uma ferramenta de transcrição americana ela fez um estudo e ela pegou essa frase no começo da ligação dos vendedores e pasmem essa ligação essas ligações que começam com estou te ligando numa hora ruim perdem hoje 40% são menos efetivas ou seja elas não se tornam diagnósticos ou reuniões 40% mais vezes ou seja funciona até não funciona mais e quando você tem aumento de competição nos canais você precisa se reinventar de novo e de novo porque alguém vai copiar seu bom e-mail de prospecção percebe então esse aumento de competição e canais mais estressados com mensagens não tão boas força a terceira tendência que é aumentar a relevância e diminuir personalização e aqui foi aqui foi um choque nós fizemos um evento em São Paulo e eu comecei eu abri o evento a palestra da MeTime foi sobre personalização o impacto da personalização na prospecção e eu acho que 100% das pessoas esperavam que eu dissesse que fazer uma prospecção personalizada ajudaria nos resultados mas nós fizemos um teste na MeTime com o nosso SDR por 30 dias e ele escreveu e-mails com baixa personalização ou seja um template padrão sem customização nenhuma um e-mail com uma personalização média alguns campos 5 minutos para ser escrito e um e-mail com altíssima personalização escrito do zero cada e-mail poderia levar até 30 minutos essa foi a condição do teste e a taxa de abertura e a taxa de resposta dos e-mails com alta personalização é menor do que as com e-mail de média personalização então vamos lá taxa de abertura vou colar porque eu não decorei o gráfico 72% na baixa personalização 73% na média personalização e 66% com alta personalização ou seja na taxa de abertura já tem uma queda de um e-mail muito personalizado agora na taxa de resposta você tem uma taxa de 11% de resposta em baixa personalização 20% em média e 7% em alta personalização como é que a gente explica um e-mail personalizado atrapalhar a prospecção quando você passa muito tempo personalizando uma mensagem oi Rodrigo vi que você é cargo na for sales quando você gasta tempo demais pensando em como ser personalizado você sai do que é relevante na média percebe ser personalizado é eu ficar tentando gerar identificação rapor com você perdendo seu post no linkedin eu vi que você faz o esporte x você estudou na faculdade só mostra que eu sei ler seu linkedin agora se eu falo Rodrigo como é que está o cenário competitivo entre empresas como a for sales de recrutamento e seleção para produtos e serviços eu aposto que seu estômago já revira você já começa a pensar nos seus concorrentes o que estão fazendo o que estão lançando então nesse momento quando eu te disse ou algo que mexe com um problema que você enfrenta ou se o cenário for muito competitivo está comendo seu preço por exemplo eu já toquei numa dor automaticamente então eu estou sendo relevante personalização só atrai abertura a relevância atrai resposta a relevância faz seu prospect se mover a personalização só chama atenção sabe aquele meio assim que aquelas tentativas de spam que o cara põe um re dois pontos como se fosse como se você tivesse respondido o e-mail dele já para ele te fazer ler só um truquezinho que eu odeio por sinal é uma ilusão é só para fazer você abrir aí você abre e vê que você não respondeu o e-mail daquela pessoa já dá já começa a prospecção com um senso negativo isso é só tentando ser personalizado só atrai o clique a resposta é ser relevante então você é relevante quando você pensa o suficiente no problema daquele prospect e você gasta pouquinho tempo em personalização então você personaliza um pouco e é altamente relevante e é isso que os e-mails de média personalização fazem eu pensei tanto no template que funciona melhor que agora é só adicionar um pouco de personalização e eu vou ter mais respostas mas você sabe Diego que isso aí tem um paralelo perfeito com as estatísticas sobre a melhor metodologia de entrevista pra você mensurar potencial porque a melhor metodologia existente cientificamente falando baseado em análises de campo estatísticas é a entrevista semi-estruturada não é nem a 100% estruturada que é que você faz as mesmas perguntas pra todo mundo e nem a não estruturada que é assim você adapta a pergunta caso a caso é a semi-estruturada por quê? porque você tem um núcleo duro que faz você manter o fio condutor que você chama de relevância e você adapta exatamente os pontos relevantes quer dizer o Maurício tem um dado aqui no currículo estranho então eu vou anotar aqui no final vou perguntar isso aqui não ficou claro o quanto de resultado que o Maurício entregou então anoto aqui e pergunto no final e aí você segue um núcleo operacional duro com um núcleo mole ali só pra dar o complemento então só pra fazer um paralelo é instintivo certo Maurício te deu um dado ele disse que é super proativo me conta um pouco mais e as pessoas tem impressão que a entrevista não estruturada é a melhor as pessoas tem impressão quanto mais você customiza a entrevista melhor e não olha só você perde a qualidade avaliativa se você pergunta uma coisa diferente pra cada pessoa você tem que perguntar 80% das vezes a mesma coisa pra todo mundo você tem um parâmetro e aí adaptando cada pergunta ou explorando uma coisa que não ficou clara uma troca de trabalho uma situação que um projeto que o Maurício se orgulha e você aprofunda no projeto pra entender qual é o storytelling se aquele projeto é mesmo do Maurício e se teve o resultado dele acho legal esse ponto porque o e-mail sem personalização muitas vezes o e-mail desculpa com altíssima personalização muitas vezes você foca no lugar errado que é eu tô tentando gerar identificação com você mas nem falei do que tira o seu sono nem falei do porquê eu tô enviando aquele e-mail e porquê agora talvez a gente possa falar que o erro é a pessoalização do e-mail eu tento atingir a persona que está do outro lado não o problema dela gerar uma empatia uma coisa meio latina talvez uma prospecção mais latina a gente tenta criar relacionamento pra depois falar do problema talvez esteja aí o erro pode ser pode ser uma uma característica do personalismo aqui de eu preciso eu preciso de uma certa quebrar gelo pra falar de negócios e muitas vezes a gente tem um dia a dia super atolado aqui vale um pouco pegar beber um pouco da fonte mais pragmática europeia americana e dizer olha por que eu tô te enviando esse meio agora porque provavelmente você tá se movendo nesse lado teu concorrente naquele tem uma oportunidade aqui melhor pra gente fazer uma parceria estruturar processo X tua operação tá perdendo dinheiro com Y normalmente as empresas se movem pra ganhar mais dinheiro economizar dinheiro ou reduzir risco certo Diego mas em resumo a gente tá dizendo pro pessoal tirar desse e-mail de abordagem a tentativa de conexão pessoal não, não eu acho que o que ele tá querendo dizer é 20% de personalização 80% é isso tirar o excesso tá bom tirar o excesso porque a média personalização que teve ali 20% de resposta comparado com 11 e 7 ela tem alguns templates ela é uma ela é templatizada ela tem personalização leve cada e-mail desse pode virar 5 minutos no máximo então existe sim um elemento de personalização eu não vou mandar um e-mail olá sem olá primeiro nome né tipo assim 20% de aumento de receita parece um spam 30% acima da taxa selic IPCA mais se eu tô vendendo investimento aqui né 100% sobre o IPCA mais parece um spam né e aí pra fazer esse mix de personalização com como você chamou foi relevância né pra fazer esse mix em 5 minutos aí usa IA usa o chat GPT eu acho que seria aquilo ali né Diego de personalizar o nome dos clientes ah puxa no teu segmento eu atendo a Nestlé a Craft e a Unilever tipo essas pedaços do texto que tem empoderamento relevância convencimento específico algo do tipo se você tá prospectando uma empresa semelhante a Unilever etc vai surtir efeito tá uma vez a gente foi em São Paulo uma reunião presencial em dois em dois um banco e um escritório de investimentos eu e o Rui é diretor comercial da MeTime a gente não tinha fechado com ninguém mas a gente falou que ambos estavam na mesa então a situação ajudou porque eles eram semelhantes só que se eu tô prospectando uma startup eu digo que eu eu já trouxe a Kellogg's a Unilever eu assusto então o case ele mais atrapalha aqui do que ajuda tem uma regrinha legal pra usar cases ela tem que gerar identificação se gerar medo ou aversão ou eu não pareço com essa logo ele mais atrapalha que ajuda é uma estatística da Gong também eu não lembro o quanto mas piora um pouco aqui o o Maurício questionou sobre IAIA né eu acredito que se você por exemplo o que eu fiz no lançamento da MeTime eu descrevi a funcionalidade dela e eu disse o seguinte chat GPT essa funcionalidade transforma 10 minutos de ligação em 30 segundos de leitura meu gestor comercial não tem tempo de ouvir todas as ligações e aí ele bola um e-mail com essa proposta de valor 10 minutos de ligação em 30 segundos de leitura ou uma dor específica que o gestor abrir os olhos do gestor comercial para o que acontece na prospecção uma frase que a gente usou muito cegueira e falta de controle então essas frases que eu já ouvi de cliente descrevendo a funcionalidade teste eu usei no e-mail de prospecção e no e-mail de lançamento no marketing também então vai muito de você usar pesquisa e conversas com clientes de como vocês dois descreveriam o MeTime Flow já que vocês são clientes aí eu pego o depoimento aqui do Rodrigo e do Maurício e uso olha agora eu tenho controle da minha operação sei o que os meus SDRs dizem se eles estão seguindo o processo combinado tudo frase de cliente tá e aí eu tô levando ela pro pra prospecção tô resolvendo dores tô sendo relevante tá então cada gestor comercial que acorda e não sabe o que o SDR tá falando e tá vendo esse episódio aqui já tá se perguntando se deveria entrar ou não no site da MeTime percebe que eu tô falando dor falta de controle é uma das dores mais citadas aqui então acho que entrevistar cliente pra melhorar seu seu meio de prospecção é uma forma e sim roda num chat GPT pra ver o que ele faz e quais as formas que ele descreve quais os sinônimos que ele usa pra falta de controle isso é legal também já perguntei quais os sinônimos como é que você diria em algumas outras formas que um gestor comercial não tem controle da operação aí ele vai falar faltam métricas para visibilidade aí ele vai te sugerir sinônimos é maravilhoso cara a gente tem que usar nas nossas comunicações porque a ferramenta é muito poderosa então só pra ver se eu entendi direito em liar com a pergunta do Maurício aqui Diego então seria o template semi-estruturado que tem uma parte núcleo duro e uma parte núcleo mole né exato o núcleo duro que você chamou são as dores as dores elas vão variar mas meus clientes tem basicamente três dores eu vou narrar e eu vou acertar estatisticamente eu vou acertar em alguma delas o núcleo mole é a minha personalização é o meu é o meu quebra-gelo é um post que você mencionou no LinkedIn é um enfim um cargo que tem uma possível posição uma possível dor relativa ou uma realidade desse seu mercado de recrutamento de seleção Rodrigo aí é um quebra-gelo mas uma sequência estruturada no meio de dor e porque eu estou entrando em contato agora qual o meu próximo passo o que eu gostaria esse assunto é relevante para vocês você estaria disposto a pular numa call por 30 minutos para a gente discutir possibilidades dentro desse assunto enfim então é um núcleo flexível e um núcleo estruturado batido e forjado nas maiores dores do seu cliente faz muito sentido porque daí você não desestrutura esse raciocínio base e também não despadroniza a amostra que aí você não consegue ver o que está funcionando o que não está etc agora fala um pouquinho para nós Diego da tendência do WhatsApp ganhando força dá um contexto aí do último ano e do que é esperado para esse ano de que forma que isso está afetando a forma de fazer outbound e como atuar bem nessa tendência legal a gente viu a gente viu entre os clientes da MeTime um aumento de quase 30% de social points ou seja atividades em redes sociais nas cadências então tu imagina assim um cliente que fazia número X de atividades está fazendo 30% a mais de WhatsApp na conta só porque essa ferramenta conecta muito e ela tem um alto índice de resposta e por que o WhatsApp é tão poderoso você está numa ferramenta que o brasileiro e o Marcos Zuckerberg foi muito feliz na compra quando ela foi anunciada o brasileiro gasta em média se eu não me engano é mais de 4 horas no WhatsApp o brasileiro médio no conjunto Facebook e WhatsApp se estamos lá e respondemos a mensagem é um canal que pode e deve com asteriscos e eu vou comentar por que ser usado na prospecção um tu precisa de cuidado na quantidade de uso pra não ser marcado como o spam e perder o número então você precisa de técnica é legal não abrir o primeiro contato com o WhatsApp sem ser o terceiro um quarto contato por exemplo um e-mail antes uma tentativa de ligação e aí uma mensagem do tipo olha eu sou o cordovês eu tenho tentado contato com vocês pra gente conversar sobre tal assunto esse é meu WhatsApp eu provavelmente apareci no teu LinkedIn e no teu e-mail posso ser um rosto familiar esse meu WhatsApp se você preferir continuar o contato por aqui um abraço chances são isso acontece muito no Brasil é pô eu tava tendo uma semana atarefada te responde nove da noite marcando uma reunião pro outro dia pra dois dias depois então esse é um fenômeno que a gente vê acontecer e é cada vez mais presente o WhatsApp na vida das pessoas e na vida dos seus prósperos tá então a única dica que eu deixaria é usar com cuidado mas a gente tem sim um aumento significativo no volume de atividades clientes que faziam 30% das atividades ou seja três toques em WhatsApp estão fazendo cinco dos dez doze atividades de prospecção entre e-mail ligação e a pesquisa que é pesquisar a empresa no início sempre a primeira atividade a pesquisa então o WhatsApp tá ficando cada vez mais representativo na prospecção do brasileiro porque o prospect está respondendo simples assim então se se na tendência dois a gente falou de canais estão ficando cada vez mais competitivos o WhatsApp também só que o ruído lá é muito menor do que o ruído por e-mail e se você pegar quais foram as últimas prospecções nosso diretor comercial estimula isso nos nas palestras que ele dá quais foram as últimas prospecções em que o vendedor apareceu no seu LinkedIn no seu e-mail linkou um com o outro e fez um trabalho assim esse cara tá em todos os lugares são raros e por isso que a prospecção multi-canal converte tanto converte 50% mais do que uma prospecção por um canal só porque você tá em vários lugares a chance de chamar a atenção é muito grande o WhatsApp é um desses canais mas tem muita força muito mais que o e-mail porque está menos poluído beleza? então a gente tá vendo esse aumento do número de atividades e o WhatsApp sendo cada vez mais relevante na prospecção B2B porque B2C o WhatsApp já manda há muitos anos quando B2C quando eu vendo pro consumidor final B2B quando eu vendo pra uma empresa no B2C no consumidor final é quase que mandatório você usar a ligação no WhatsApp pra converter uma venda especialmente clientes que vendem cursos a gente tem alguns na MeTime o pessoal usa muito o WhatsApp como forma de mandar mais informações condições de pagamento emenda do curso e fecha muito o cliente via WhatsApp então essa ferramenta é poderosa ela tá sendo cada vez mais usada eu recomendo que vocês que estão ouvindo analisem se seus prospects estão se eles gostariam de ter conversas via WhatsApp isso é legal também porque às vezes a gente já chegou a atender um cliente de banco que prospecta um setor do banco que prospecta magistrados juízes delegados então esse é um público muito low profile que não passa o telefone pra qualquer pessoa que tem ameaça de morte então assim não é um público fácil de lidar pelo WhatsApp sabe que vai ter ameaçado a LGPD vai ter denunciado na LGPD exatamente como é que você conseguiu o meu número então é um público sensível ô Diego eu não sei se o Maurício eu tava esperando pra você lhe fazer essa pergunta geralmente tá na mesma página aqui de ideia mas eu queria então eu vou atravessar ele aqui provavelmente essa pergunta tava na tua cabeça qual que é a taxa de retorno médio das abordagens do WhatsApp em relação às abordagens de e-mail e de LinkedIn você tem algum dado fazendo um paralelo se fosse acionado singularmente quer dizer só um você tem um o Rodrigo eu não tenho esse dado de cabeça eu escrevi a gente pode deixar de repente o link na descrição aqui pro pessoal mas de cabeça quantos por cento mais retorno tem no WhatsApp você lembra assim uma estimativa assim não lembro de cabeça tá mas eu por que que eu tô sugerindo esse link eu postei no final do ano passado eu fiz uma série de onze semanas de dicas sobre sales engagement outbound e tudo mais um dos posts eu boto o print que eu mencionei que só quinze por cento das oportunidades são geradas via e-mail tá então nesse post tem social point WhatsApp LinkedIn e tem ligações telefônicas ali a gente já consegue comparar que eu não sei de cabeça mas a gente pode revisar e ir atrás dele tá então vamos combinar o seguinte pessoal eu vou pedir pro time de conteúdo da For Sales colocar na descrição do evento o link pra esse material do Diego que faz o comparativo de retorno de ROI de canais porque você falou do WhatsApp ganhando força eu suponho até com base na minha experiência como alvo de abordagens minha taxa de retorno de WhatsApp ela é três, cinco vezes maior do que a taxa de retorno de e-mail de cadência porque eu acho meio deselegante você não responder a pessoa no WhatsApp então eu falo nem que é um não nem que seja um não não me interessa fala com fulano ou não me interessa tchau mas eu sempre difícil eu não responder já por e-mail quando eu vejo que é cadência eu já coloco um spam ali na hora bloqueio contato e coloco um spam acontece muito acontece muito eu confesso que eu não me recordo como foi no começo porque a gente passou por tanta transformação desde que eu comecei a ter e-mail até hoje mas talvez a gente esteja num momento pré inundação do canal porque o e-mail no começo também deveria ser assim a gente recebia poucos e-mails então a gente sentia mal de não responder a mesma coisa através da abordagem no linkedin só que isso foi tomando um volume que a gente ganhou licença poética para não responder cara a pessoa do outro lado sabe que eu estou recebendo um monte de abordagem e não vou responder eu não estou falando isso para o mim estou falando pelo senso geral e o whatsapp quando você recebe uma abordagem pessoal é quase que deselegante você não responder a pessoa a pessoa entrou no teu bolso entrou praticamente na tua casa e aí tu não vai responder então por enquanto a gente ainda tem essa questão de pô vou ter que responder porque o cara se deu o trabalho de me acionar aqui etc é igual bater na porta da casa mas talvez a gente vai abrir a porta e falar não me interessa tchau talvez no futuro a gente vai inundar esse canal e vai ter que aí sim ir para a última tendência que você trouxe que é mudanças constantes nos processos de prospecção e outbound à medida que um canal esgota a gente tem que fazer coisa nova exatamente é como o pedalar de uma bicicleta que a gente não consegue pedalar uma bicicleta consegue por pouquíssimo tempo com uma perna só ou muito em um canal a abordagem simplesmente ela não vai ser efetiva se eu fizer um canal só comparado a três ou mais tipos 50% menos conversão não importa o canal pode ser até ligação pode ser até um formato telemarketing de viver aqui uma cadência com uma atividade só 50% de conversão a menos então em um cenário onde a gente tem muita tecnologia canal cada vez mais competitivo e esgotado é importantíssimo continuar mudando continuar testando e-mails novos continuar testando assuntos de e-mails novos dores discurso comercial novo condição comercial nova e aqui vai um vai um discurso mais de empatia a liderança comercial que tem que se virar no meio de todas essas mudanças mas quando você tem muita competitividade tecnologia nova surgindo e explodindo como aconteceu com a IA um empurrão para ser cada vez mais relevante e não só personalizado porque a gente historicamente tratou personalização como é um sinônimo de relevância e não é se for excessivamente personalizado a tua relevância vai por água abaixo não vai conseguir respostas então a primeira coisa que eu diria para a liderança que é acalmar o time a gente sabe que a gente vai conseguir acompanhar essas tecnologias novas se informe siga perfis no Twitter em silenciadores pessoas que vão consumir o conteúdo antes de você e vão curar o que elas gostam essa é uma forma rápida de se informar sobre um assunto se você seguir influenciadores que falam sobre inteligência artificial eles mesmos ou elas vão filtrar o conteúdo para você se você seguir muito menos gente ao invés de estar ligado em tudo você segue três pessoas muito boas nesse assunto monitora o Twitter delas você vai conseguir bons conteúdos a respeito você vai pesquisar no YouTube pesquisar em podcasts encontrar conteúdo mas mudar sempre aquilo aquela provocação que eu fiz o Aaron Ross ensinou a gente a prospectar 20 anos atrás quando ele vendia Salesforce lá quando praticamente ninguém comprava SASE em nuvem só se comprava software on-premise ou instalado vem o CD junto e de lá para cá muita coisa mudou muitas das das tendências ou práticas que o Receita Previsível ou qualquer outra metodologia Bunch qualquer outra sigla dessa de vendas tentou implementar já foi cansada já usamos muito spin selling na vida ninguém aguenta mais falar sobre problema 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 toda hora a call fica a ligação fica num teor muito negativo de só problema se você fala muito sobre problema então cada tecnologia cada metodologia vem e funciona por um tempo e a gente tem que se adaptar é só isso que nos resta Darwin forçou Darwin explicou essa força que a natureza impõe sobre os indivíduos mais adaptados por isso que as girafas com o pescoço mais longo sobrevivem é adaptação então a minha empatia aqui e dizer as lideranças quem está ouvindo que eu sei eu também sou uma liderança preciso me adaptar o tempo todo meu time está toda hora assinando uma ferramenta nova um processo novo tentando empurrando a máquina cada vez mais rápido e eu só posso sugerir que vocês façam o mesmo porque eu li um livro sobre liderança até recomendar liderar é simples mas não é fácil e é o almirante William McRaven o cara chegou no posto mais alto dos CEOs e uma das frases é o último dia fácil foi ontem o único dia fácil foi ontem então a gente precisa se adaptar o tempo todo legal excelente dica Rodrigo você quer complementar alguma coisa com relação às tendências eu acho que faltou só a última ele acho que comentou agora né é a mudança nos processos a soma de tudo gera a tendência assim que a mudança constante nos processos Diego eu queria fazer uma reflexão junto contigo aqui tá inclusive eu e o Rodrigo viemos juntos de carro para o estúdio e a gente veio conversando um pouco e acabamos permeando no assunto do outbound e a gente falava como assim o outbound ele exige muito mais resiliência de quem trabalha no outbound dificilmente você converte na primeira reunião porque aquela pessoa que está sendo abordada ela não levantou a mão para você você está querendo fazer ela levantar a mão então muitas vezes ela não vai converter na primeira reunião e você vai ter que nutrir esse cliente nutrir esse lead até a próxima vez que ele tiver a dor e aí quem sabe ele te compra então tem um trabalho extremamente importante de não desistir e nutrir esse lead até ele virar uma conversão nesse sentido eu queria primeiro ponto um pedir se você concorda com isso se realmente isso se replica em outros segmentos e na maioria deles e a segunda coisa que eu queria conversar com você e expor aqui e ver a sua opinião sobre isso é que está ligado a questão que você falou do aumento da relevância se eu conseguir abrir caminho fazer uma reunião com aquele cliente ele conheceu a minha empresa mas nesse momento ele está sem budget ele não vai me contratar e eu vou continuar nutrindo ele eu preciso ter uma estratégia de conteúdo ou de alguma coisa de entrega de valor para ele que esteja acoplado ao outbound para ele converter lá na frente então acho que abrir os olhos talvez aí você me complementa melhor de quem está nos ouvindo aqui que um outbound para ele funcionar também ele tem que trazer algumas coisas junto com ele uma delas eu entendo que seja o conteúdo para você poder entregar um valor antes de vender até que você venda então eu queria que você falasse um pouquinho disso sim eu concordo está cada vez mais imperativo a gente evoluir outbound é difícil é difícil a gente tem 20 25% de leads contatados na me time nós só trabalhamos hoje atualmente com leads que levantam a mão célula de vendas diretas e imagina o cara pede para falar com a me time mas não atende não parece contra intuitivo até o inbound a levantada de mão você tem leads sem contato imagina no outbound então minha simpatia por quem faz outbound é difícil mesmo dói e leva anos para aprender meses se você estiver bem assessorado testar bastante usar tecnologia conseguir fazer bem feito dá para fazer e especialmente se estiver em boas mãos lideranças fortes mas é difícil fazer tá sou fã de relacionamento a gente estimula que os vendedores criem relacionamento nós somos nós somos uma máquina de produzir conteúdo junto então tem muito conteúdo próprio mas eu encorajo o vendedor o STR quem está prospectando a fazer meu filho entrou aqui na gravação a fazer também o posicionamento de referência mesmo que seja com conteúdos gringos de outras coisas se o teu filho entender tanto de outbound assim pode incluir ele aqui no episódio quando ele aprender a falar Lidio Prospect eu vou trazer eu tenho uma série nova começando semana que vem chamada Pergunte ao Cordovês e eu vou fazer vídeos aqui de casa respondendo dúvidas para a audiência spoiler em primeira mão para vocês e ele vai participar opa vai ser cordovês e cordovezinho isso ele vai entrar aqui em casa completou um ano está gerando conteúdo para o MeTime então é o seguinte você precisa fazer outbound bem claro e criar relacionamento uma das formas como o Maurício comentou traga conteúdo agregue valor mesmo que seja um conteúdo gringo ou de alguém que você conheceu porque existe um fenômeno chamado transferência de autoridade quando eu gero ou trago conteúdo bom para vocês parte da reputação fica comigo porque virei uma pessoa inteligente que trouxe um conteúdo inteligente para vocês percebe? então mesmo que o conteúdo não seja meu o Cordovês traz conteúdo legal até quando não é dele então vira uma posição de referência por que eu entrevisto boas referências e vocês também por anos? porque parte da autoridade delas vai para vocês porque parte do conteúdo que vocês geram e da autoridade das pessoas que vocês trazem fica para vocês como um hub um centro de ótimo conteúdo então sim gere conteúdo porque a autoridade que você entrevista ou pergunta ou enfim escreve um texto em conjunto de qual autoria vai para você e se você não é dono ou dona daquele conteúdo parte da autoridade ainda vai porque você curou aquele conteúdo e achou algo relevante para o seu produto sempre adoramos e estimulamos a geração de autoridade aqui dos nossos vendedores felizmente eles têm mais de mil artigos no blog para enviar para prospect e cash for closer junto mas mesmo que não tenha gere conteúdo e gere valor sim por relacionamento porque o prospect volta ele vai para o concorrente por preço tem problema e volta a gente já viu esse filme mil vezes então crie relacionamentos de longo prazo porque tem cada vez mais reclame aqui na internet se você não fizer um serviço bem feito seus prospects vão saber então crie relacionamentos provavelmente sim de longo prazo vale a pena e é claro que eu falei aqui de uma única forma né Diego claro empresas de software daqui a pouco tem um trial que pode ser oferecido mas o que eu quero dizer é você precisa entregar algum valor para aquele prospect durante o processo não simplesmente abordá-lo e pedir compra 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 não algum valor você vai ter que entregar para fazer ele converter né então as empresas precisam pensar nisso né eu acho que nessa mesma linha que o Maurício trouxe que eu achei bem relevante que é essa inteligência agregada ao processo do outbound né da inteligência da interlocução não da não da via de uma mão mas a via de duas mãos né trocar com a pessoa que você está prospectando eu acho também uma coisa que a gente observa aqui na The Force Us Company né Maurício que acho que tem uma área grande de vendas e marketing aqui né tanto de outbound quanto de inbound enfim quase todos os motores comerciais a gente tem desenvolvidos aqui já há alguns anos inclusive e uma coisa que a gente observa é que nos últimos três anos a gente deu um salto muito grande de branding no Brasil né muito grande e a gente percebe que o branding também é um catalisador muito grande do processo de outbound né ele quase que ele catalisa o outbound né da mesma forma que o conteúdo ele permite você ter interações mais efetivas mais engajadas mais empoderadas mais convincentes o branding ele tem um papel de aumentar a conversão de resposta exatamente gerar curiosidade poxa eu ouvi falar dessa empresa N vezes o cara tá me abordando deixa eu entender melhor né então acho que são são também é um não seria uma tendência talvez né mas talvez seria um tema permanente na agenda do outbound é essa dobradinha com o branding e com o conteúdo né com certeza com certeza a gente uma vez eu fiz um experimento aqui eu tava no linkedin zapeando e eu vi head de vendas we work latão we work nossa ninguém chega nessa posição sendo né um sem noção vou vou convidar pra ser entrevistado no podcast e ele assim como assim você tá se apresentando sou ouvinte assido e tal e aí eu percebi cara onde a gente chegou sabe com o podcast a distribuição que ele que ele chega chegou em pessoas que eu não tenho ideia e olha a força de uma marca né se sentássemos nós e o concorrente no we work eu ocupo um lugar especial naquele coração ali porque eu já gerei oito anos de podcast a minha voz parece um amigo da pessoa né então a gente vê aqui o poder que um conteúdo ou uma marca forte tem numa abertura de conta num relacionamento num sentar na mesa o Jason Lincoln um expert americano ele diz que o branding te faz sentar à mesa e é um e é uma frase muito forte quando você tem um lugar garantido à mesa pela força da sua marca sabe aquela aquela frase que ninguém ninguém é demitido por contratar empresa X a consultoria Y etc porque a marca é muito forte então eu acho que o branding ele te faz sentar à mesa e ocupar um lugar de respeito ela sabe o sentar-se à mesa virtualmente aqui num processo comercial bem legal eu ia falar Rodrigo que isso casa com o que a o que a Bel a CMO da P&G comentou com a gente num episódio anterior né ela falou onde a importância de tu investir em conhecimento de marca pra isso aumentar a share lá na gôndola do PDV porque o consumidor não vai chegar na gôndola do supermercado e comprar um produto que ele não conhece a marca antes dificilmente ele vai fazer isso então primeiro ele conhece a marca depois ele converte é exatamente o que a gente tá falando aqui né primeiro a marca chega na pessoa pra depois o SDR bater e ele dizer pô eu conheço já vi essa marca quero conversar com ele né então veja como tem sinergia né entre o que a gente tá falando aqui e o que a gente conversou com a Bel no episódio da P&G muito bom pessoal bom tá está desvendada estão desvendadas as tendências de Outbound 2024 né pra mim acho que você fez um resumo muito bem muito bem escolhido de pilares de alteração do modus operandi mesmo do Outbound que é o conceito das tendências quer dizer o que que tá mexendo o caldo no ano então Diego eu queria te agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente por ter dedicado o teu tempo a contribuir com a comunidade que acompanha o programa tá então muito obrigado mesmo aqui meu do Maurício do time da The For Sales Company e da nossa audiência e esperamos te ver de volta aqui viu então fica já o convite no ar viu pra você voltar muito obrigado muito obrigado muito obrigado mesmo Rodrigo Maurício é um prazer estar aqui obrigado Paula também por ter entrado em contato com a Me Time e todo o time da For Sales pela parceria de anos pela confiança que vocês têm na empresa no software no nosso time como um todo é uma honra estar há tanto tempo na operação e vendo vocês crescerem como empresa e como organização prazer enorme é uma honra vir aqui e devolver um pouquinho do que vocês têm nos dado de aprendizado e de feedback no software é uma honra mesmo eu queria deixar um convite aqui para todos que estão assistindo esse evento online aqui a gente vai fazer o Engage a segunda edição o evento presencial da Me Time dessa vez em parceria com a Flumes que é uma outra um CRM um CRM da América Latina também do Grupo Sankia então a Me Time foi adquirida em 2023 pelo Grupo Sankia entregaremos um evento maravilhoso de 11 e 12 de julho no Promagno em São Paulo o Engage todos convidados aí eventoengage.com a gente vai reunir muitas feras conteúdos muito diferentes da primeira edição que foi no Teatro Santander onde a gente só viu palestras vai ter um monte de conteúdo interativo um networking fantástico dois dias de evento feira tudo pensado para a sua operação comercial dar um salto e o que a gente está querendo fazer é que o evento seja uma referência em Sales Engage e vendas B2B fica o meu convite para ver e conhecer você se eu não te conheço ainda presencialmente em São Paulo dia 11 e 12 no Promagno tá bom? muito obrigado pela oportunidade de estar aqui queria fazer essa divulgação que é um passo muito importante para a gente fazer evento presencial a gente fez o primeiro em 23 e vai fazer uma edição linda em 24 espero vocês lá também com certeza olha aí pessoal convite feito nós estaremos lá né Maurício com certeza e caso vá também nos vemos por lá e tomamos um cafezinho junto nós três e as pessoas que encontrarem a gente né Diego muito bem por hoje é isso gente não deixa de conferir alguns conteúdos que a gente alguns outros episódios que eu acho que complementam um pouco desse raciocínio sobre outbound dentre os quais o do Thiago da Receita Previsível bem interessante do Peçanha fazendo uma análise do Peçanha da Rock Content fazendo uma análise dos motores inbound outbound quando e como usar cada um então tem muitos outros episódios complementam muito bem o raciocínio que a gente desenvolveu aqui eu tenho certeza que vocês vão adorar por hoje é isso um abraço a todas e todos e até o próximo Raise the Bar até lá e até o próximo